Carnaval de Seguro 2020, 70 Passos, nós estamos aqui no Embramados Carnaval de Seguro 2020, vem comigo, vem comigo, se to aqui como? Ramon, primo gordinho, nosso patrocinador, se você acertar as 3 perguntas é um vale pastel, vai, vai, vamos, 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 pastel, que amor que você gosta? Pizza, olha, vamos lá, responde pra mim, qual é o nome do cachorro do cebolinha, da turma da Mônica? Flo, Floquinhos? Vamo lá, qual é o hit da Ludmilla, Cheguei, peraí, ó, quem canta a música? Cheguei, repeche-dee, cheguei, qual é o brasileiro que inventou o relógio pulso? Vou te dar uma tiga pra checarinha, é o mesmo que me disse um avião, cerro, um, ganhou Eu queria agradecer primeiramente vocês da TV Fácil aqui e seja bem-vindo. Todo ano que vocês quiserem, está vindo o nosso carro, onde ele está aí, beleza? Ibramato! Ibramato! Chegou! Cadê na folia? Cadê na folia? Está ali, Ibramato. Meu amor, Ibramato! O Ibramato, há quanto tempo? Há quanto tempo o Carnaval de Serquilho? Já estamos há 13 anos já no Carnaval de Serquilho, já somos pentacampeões, estamos em busca do Hexa. Se vir, tá bom? Mas a gente agradece a todo mundo que sai com a gente. Estamos saindo com 180 pessoas hoje, até que vocês fazem parte do nosso abadá. Bora! Bora! Então, nós estamos juntos sempre e agradeço por vocês terem vindo aqui no nosso carrão. e um abraço para todo mundo que está em Serquilho, o melhor Carnaval do interior paulista. Ibram, Ibramato! Ibram, 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 Ibram! Obrigado.